Em foco, inglês, como é que se faz? Tipo assim, tu vai pra lá, tu aplica na internet, vai pra lá e trabalha, e onde é que se mora lá? Boa, boa. Então, eu tava, nessa hora que eu fechei, eu tava, a história de eu ter ido pros Estados Unidos foi que a princípio eu ia pra uma área na China, tá? Então eu saí do Brasil, cheguei lá nos Estados Unidos pra convalidar a minha licença pra um equipamento que os caras usavam nessa área da China. Era um outro sistema, era um outro equipamento de salto duplo. Então eu tenho que ter uma licença específica daquele equipamento, certo? Tinha que fazer um treinamento nos Estados Unidos. Um treinamento, perfeito, perfeito. E por conta do meu bolso. E fora isso, convalidar a minha licença de estrutura EFF, né? Pra formar alunos. Pra americana. Então eu tinha que tirar a licença americana, a USPA, né? Que é a Associação Americana de Paracredismo. E aí, porque é mais conhecida no mundo inteiro. Aí eu fui pros Estados Unidos, eles pagaram a minha passagem, né? Essa área da China. Fui até os Estados Unidos. Fui lá, paguei do meu bolso, tadia. Fiquei três semanas lá, eu acho. Aí fiz as provas, fiz o teste, fui aprovado em tudo. Beleza. Aí, cara, o cara queria... Era um russo, acho que era o gerente dessa área da China. Ele queria que ele levasse cinco equipamentos dos Estados Unidos pra fazer a temporada lá. Cara, eu fiquei com uma puga na orelha do caralho. Eu falei, mano, cinco? Não tem mão pra levar isso. Como é que eu vou levar cinco? E ele queria que eu pagasse do meu bolso pra chegar lá. Ele me reembolsava. Achei muito suspeito. E toda hora eu perguntava pro cara, vem cá, cara. Que equipamento são esses? Cadê a nota fiscal? Onde é que eu pego? Com quem que eu pego? E o cara demorava pra responder. Eu falei, puta, mano, não tô sentindo firmeza. Aí, tinha um chinês lá, cara, fazendo um curso de rigger, né? Lá nessa área que eu tava. E aí, alguém me falou, porra, peraí, você vai fazer... Você vai pra aquela área? Você vai pra China trabalhar? Peraí, qual área? Aí, chegou um instrutor falando assim, olha só, essa área, cuidado, eu tive... Pô, tenho dois amigos, esse cara era colombiano. Ele falou, tenho dois amigos da Colômbia que foram pra lá, tiveram problema. Os caras levaram equipamento, o pessoal lá confiscou o equipamento, né? Não devolveu a grana pra ele e ainda chamaram as autoridades pra deportar essa galera. Aí, o cara, mó furada, meu irmão. E eu pensando assim, mano, eu vou pra China, cara, no meio do nada. Era no centro da China. Eu falei, cara, não vou pra essa porra, nem fudendo. Eu vou dar o meu jeito aqui, não vou. Aí, eu procurei um chinês que tava lá. Falei, cara, por favor, liga pros teus amigos da China, lá, os paraquedios. Quem que você conhece? Me fala desse drop zone, dessa área de salto. Quem são eles? Como é que é? Aí, os caras ligou, entrou em contato com os caras lá e falou assim, ó, Brani, furada. Fala pro cara não ir. Os caras são loucos, sei lá. Botou um terror, irmão. Era tipo uma máfia que roubava equipamentos? Então, é tipo assim, parece que era um cara enrolado lá, que queria passar a perna no dono da área, que era um chinês, e esse cara era o gerente. Então, acho que ele tava querendo se dar bem, ganhar dinheiro em cima dos outros, né? Tipo, usar os outros pra ficar levando equipamento e depois não pagava. Tipo, demorava pra pagar o salário dos caras. Uma coisa assim mesmo, uma furada, cara. E como é que tu conheceu essa oportunidade de ir pra China? Através de um amigo que tinha trabalhado há alguns anos nessa área. Quando era bom ainda. Quando era bom. Aí mudou o gerente e deu merda geral. E aí, meu irmão, eu falei, nossa, cara, me livrei de uma furada. E nessa época, quando deu o rolo, eu falei, puta, cara, acabou meu dinheiro, o que eu faço? Aí liguei pro amigo que tava trabalhando nos Estados Unidos. Falei, cara, por favor, bro, tenta arrumar alguma coisa pra mim aí. E o cara, comecei a mandar pra todas as áreas que tinham possíveis lá, meu currículo e tal. Meu amigo falou com o dono da área, falou, pô, Rafa, vem, pode vir, pega um avião e vem pra cá, era no Texas. Eu tava perto de Orlando ali, Zephyr Hills, na Flórida. Aí, fazendo as minhas convalidações. Aí, quando eu descobri que deu uma merda lá na China, eu falei, puta, comecei a buscar emprego. Meu amigo tava no Texas trabalhando. Aí ele falou, pô, Rafa, vem pra cá que a gente arruma pra você. Aí acabou que a minha temporada que ia ser na China ficou nos Estados Unidos. Eu fiquei cinco meses nos Estados Unidos. E, nessa temporada dos Estados Unidos, foi onde eu apliquei pra Nova Zelândia, através da internet, que tem um site que é Skydive Jobs, que a gente, acho que é uma página no Facebook, que tem no mundo inteiro. E essa parada é muito louca, cara, que eu já sabia de amigos que tinham ido, assim, pros Estados Unidos, né, viver a vida lá. Como qualquer, muita gente que quer emigrar e vai lá e se dá bem com o paraquedismo. Mas eu achei que fosse uma coisa meio que, assim, como todo mundo, qualquer profissão. Até que eu descobri que você pode fazer temporadas fora do Brasil, como instrutor, legalizado, com visto de trabalho e tal, com uma certa facilidade. Eu falei, nossa, cara, nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com paraquedismo pelo mundo, ganhando dinheiro. Eu falei, caralho, mano, perfeito, entendeu? Porque, assim, você ganha em dólar, né, tudo bem. E, às vezes, eles equiparam a um salário base, um salário dos Estados Unidos, médio, assim, por mês, que o cara tiraria nos Estados Unidos. Por exemplo, na China, se o cara consegue, sei lá, vamos dar um exemplo, o cara tira 4 mil dólares por mês nos Estados Unidos. Então, pra um cara vir pra China, pra uma outra cultura, né, vamos dar um pouco a mais. Bota aí um fixo aí, sei lá, de quatro, paga hospedagem pros caras, passagem de volta. Então, a China tá crescendo muito, né, não só no geral, na economia, mas também com esse lance de, que eu não sabia, de paraquedismo. Tá bombando lá, o pessoal tem muito chinês, tem muito dinheiro, tem muito chinês com grana, né. Tem muito, o número de bilionários na China tá cada vez mais, né. Tem. Tem, sim, cara, uma coisa impressionante, irmão. Eu nunca imaginei isso, um salto de paraquedas na China é muito caro. É só galera com muito dinheiro, cara. Eu fiquei de cara com a, assim, com a, não é ostentação, mas quase isso. Tipo assim, os alunos lá, tudo, cara, carrão e tudo, paga jantar pra todo mundo. Assim, é muito comum fazer uns banquetes, assim, eu ir pros restaurantes. Teram três vezes por semana, os alunos pagando pra 15 pessoas, assim, comida que não acabava. Falei, mano, que isso. Então, tu trabalhou na China depois. Três meses. Mas depois dessa quase furada que tu entrou? Depois, depois. Depois dos Estados Unidos, aí eu fui pra... Depois dos Estados Unidos, eu fui pra Nova Zelândia, pra Fox Glacier. Depois de Fox Glacier, eu fui pra China. E como é que é lá? O Jack, qual era a região? Era a região sudeste ali, era Luading, ficava perto de Guangzhou, ali, que é uma cidade bem grande essa Guangzhou, alguma coisa assim. E, cara, é... Puta, fiquei... Eu tava três... Acho que eu consegui fazer três horas pra Hong Kong, que eu peguei um ônibus pra Guangzhou e eu peguei aqueles trens de alta... Trem bala, né? Trem bala. E aí fui pra Hong Kong, então eu lembro que deu três horas, assim. E é uma cidade pequena, cara. Uma porra... Assim, ninguém fala inglês, só a galera da área. Como é que tu fazia? Isso foi foda, isso foi foda. Mas, cara, a sorte, que assim, é tudo muito barato lá, tipo, comida muito barata, então eu tava, assim, eles pagavam hospedagem pra mim e passagem de ir de volta. E era boa a hospedagem? Era boa, era um apartamentinho legal, só que tem aquela coisa, né? Tipo, assim, até tinha um banheiro, que eles têm um banheiro assim, aquele... Tipo, um ralo no chão. Aí eu vi que eles botaram a privada ali, tipo, em cima. O ocidental tá vindo. O ocidental tá vindo, traz uma... Traz uma privada. Traz uma privada decente aí. Aí tinha umas coisas assim, né, cara? Diferentes, né, pra mim, né? Então, assim... E comer, o rango? Então, nessa área, cara, é nessa área, era no Cantão, né? Que é uma região lá da China que parece que o rango é meio famoso, ser um rango bom, uma comida boa. Não tem essa coisa de, ah, achei, ah, comer cachorro, escorpião. Não tem, cara. Quer dizer, tem, tem. Mas eu não vi, tá? Eu sei que tem regiões mais, talvez, inóspitas, não sei. Ou, talvez, revisão famosa. Eu não conhecia essa China. Eu conheci uma China, realmente, é muito, assim, específica, uma região específica, porque eu fiquei meio que isolado numa área, trabalhando com paraquedismo, entendeu? Até porque o lugar que tem que ficar, eu suponho que seja perto do lugar onde se salta, né? Exato, é, exato. Não é lá em cima, mas é perto, né? Sim, sim, é pertinho. Então, assim, é... Pô, então, o que acontece? É muito barato, as coisas são muito baratas lá. Então, você chega lá, pô, comprei uma scooter, assim, ridícula, de barato, assim. Então, eu meio que decorei o caminho. A galera foi me dando o auxílio no começo, que existiam, claro, instrutores chineses que falavam inglês. E... Só que eles precisam muito de mão de obra especializada lá, né? Pra fazer crescer, realmente, o paraquedismo na China. Então, por isso que a gente vai. Vai muita gente gringa, muito estrangeiro. Pra trabalhar. Pra trabalhar lá, né? Entendeu? E aí, pô, lógico que eles dão aquele suporte básico. Então, assim, cara, cidade pequena, eu meio que me virei. Mas aí, o resto é tudo aplicativo. Primeiro você tem que... Eles usam muito o WeChat, né? Que é, tipo, o WhatsApp deles lá. Do governo. Do governo, né? O presidente lê todas as conversas. É, exatamente. É, não, você não pode falar mal do governo de jeito nenhum. Os caras tomam o maior cuidado, cara. Tipo, é, tipo, não... O que tu viu, por exemplo? Não, na via... Olha só. O mais louco que foi, cara, falando sobre isso, né? Eu troquei uma ideia, mais ou menos, rápida, assim, com... Sobre se nós temos um país comunista e tal. Como é que é a relação deles, assim. Um cara foi bem... Foi bem direto. Falou assim, olha, cara, a gente tem uma vida excelente aqui. Somos muito felizes. Temos bastante liberdade. Só não fala mal do governo. Tipo, de resto... Toca o terror. Toca o terror. E assim, meu irmão, é uma doideira, cara. Tipo, não tem muita regra, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção foi isso. Realmente, você meio que faz o que você quiser na rua. Você não fica lá, um cara ali, um policial ali. Caraca, o que você tá fazendo aí? Não. Fica se fudendo. E a cultura é meio ocidentalizada, no sentido dos hobbies de sair, o sexo. É o mais conservador. Tem bastante conservador. Cara, dependendo da região, é muito difícil você conhecer alguém, assim, pra se relacionar. Porque tem uma questão muito de tradição familiar que realmente dificulta um pouco o relacionamento, assim, né? Tipo, vou chegar lá, vou conhecer uma menina. Não é bem assim. Apesar de ter vários lugares, se você for uma cidade grande, sei lá, Pequim, assim, beleza. Aí rola. Tem bastante... É bastante ocidentalizado, com certeza. Muita gente do mundo inteiro. Muito mais cosmopolita ali. Mais fácil. Eles já entenderam isso, né? Por isso que, assim, é um país, assim, comunista mais capitalista que eu já vi. Porque, brother, é impressionante, cara. Tipo, como eles são voltados a isso, né? Muita, lógico, tecnologia pra caralho, pra tudo quanto é lugar. Aqueles... É bem coisa de filme, que eu nunca tinha ido ver. Tudo luz pra caceta, tudo brilhando, fazendo barulho. Uma poluição sonora, visual, muito louca, cara. E eu lá, sem falar... E, brother, você se vira, cara. A gente se vira. Eu pegava o Google lá, tradutor, mostrava o celular pra senhorinha ali da esquina que vendia, sei lá, aquela... Não sabia nem o que eu tava comendo, mas eu olhava pra você e falava assim, mano, tá bonito. Tô com fome, irmão. Preciso comer. Me dá esse escorpião, né? Me dá esse escorpião. Me dá esse lagartinho aí. É tipo isso.